Música Estância climática de São Bento do Sapucaí, Cachoeira do Toudi com 100 metros de queda de águas límpidas, que está encrustada no meio da Serra do Baú. O Eco Parque pesca na montanha, na fazenda campista, com atividades de lazer para todos os gostos. Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, uma grande rocha em área preservada de 3.154 hectares com matas nativas. Montanhismo com mais de 30 rotas para escaladas em rocha. Arte no quilombo com trabalhos em palha de bananeira e palha de milho, de artistas da região, no bairro do quilombo. O ateliê de Tinho Joana, um artesão de madeiras nobres, com esculturas expressivas de pessoas e personagens e da vida cotidiana. Capelinha de Santa Cruz ou dos mosaicos, que embelezam a fachada, uma criação dos artistas Ângelo Milani e sua esposa Cláudia Vilar. Igreja Matriz, construída em 1853, em estilo colonial, feita por escravos com paredes de taipa de pilão e telas de pintores renomados. Legenda Adriana Zanotto